Salve, 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 galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GES DUTORIA IES Hoje, galera, vou criar aqui pra vocês uma dica aqui muito interessante De como estar encurtando links pelo AdFly aí no seu Android, beleza? Muito seco, muito rápido e prático, beleza, galera? O link é do app, tá? Não é do site não, é do app que vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Você não precisa ir na... Opa, peraí... Você não precisa ir na... De configurações, depois de segurança Para marcar aquela caixa do site desconhecido não, beleza? Porque esse app tem na Play Store Você simplesmente vai clicar no link da descrição Para você baixar aí, beleza? Então, bora lá! Assim que você baixou e instalou, você vai abrir ele Tá? Você vai abrir e não tem mistério Tá aí a versão dele aí A página dele aí, né? Visão geral Lembrando, galera, como você for instalar a primeira vez Vai pedir um cadastro, né? Você vai cadastrar aí Ou pelo Facebook ou pelo site do AdFly, né? Mas... Melhor pelo... Por Facebook é mais prático e rápido Então, eu já tô logado aqui na minha conta do Facebook E... Vocês percebem que eu tenho 835 visualizações E é muito pouco, mas é assim mesmo Mas assim, galera, bora lá! Vou demonstrar aqui como encurtar os links Eu vou encurtar o link do próprio aplicativo Waterfly Que vai tá aqui na Play Store Vamos lá! Deixa eu abrir aí a Play Store Isso tá aqui já Simplesmente eu vou descer, né? Vou descer... Aqui! Aí eu vou apertar aqui Compartilhar Aí vai ter um monte de opções, né? Eu vou descer mais E aqui, ó Cópia para a área de transferência Aí eu copio Pronto! Já copiei Agora é só ir lá no... No aplicativo Espera aí... Deixa eu voltar aí Pronto! Aí eu vou clicar no aplicativo de novo Vou abrir ele E... Pressionar aqui E... Olha lá! Aqui, ó Vou... O... O link do aplicativo do Waterfly Vou... Reduzir Né? Encurtar Pronto! Já encurtei Agora é só copiar E... Colar... Aqui... Que eu vou colar na área de... Para download, né? Já encurtei Simplesmente, galera Eu vou aqui me mostrar pra vocês Eita! Abri um negócio aqui Vou abrir pra vocês Vou aqui no navegador aqui Cadê? Tem o navegador... Espera aí! Vou abrir esse navegador aqui E vou aqui, ó... Colocar aqui... Pesquisa, né? Vou colar... Colar... E vou dar um ir aqui, né? E... Bora lá! Pronto! Tá aí, galera Link cortado aí Vamos esperar aí 5 segundos da propaganda Pra fechar a propaganda, né? Aí já tá contando Pronto! É só fechar E tá aí, galera Please turn! Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostou, deixe seu like Seu comentário E é isso aí Até a próxima Fique com Deus se você quiser E se inscreva Pra acompanhar os próximos vídeos Falou Fui!